O que é a pensão? O que é a pensão? A gente espera que o Estado seja um bocadinho oportuno, a ver se dá mais qualquer coisa e pelo menos 40 ou 50 euros de aumento. O que é aquilo que a gente precisa? A gente não precisa de mais nada. A gente precisa é que eles nos devolvam aquilo que a gente trabalhou ao fim de tantos anos. Então, deiam-nos dinheiros. Aquilo que pertence a nós é sobre os anos que nós trabalhamos. E então devolvam esse dinheiro a todos os portugueses que trabalharam. Nem agora estarem-me a tirar-me e para dar aqueles que nunca fizeram nada na vida.